Sábado, a segunda eliminatória do Salt Boom. Uma coisa é você fazer em 3 metros, outra coisa é você fazer em 7,5. Fazer o que lá? Passar pânico? Bem-vindos ao Agora ou Nunca. É o Agora ou Nunca Duque, que vai contar a história da Tainá e do Thierry. O que eu mais sinto falta na minha vida hoje é ter a minha família toda reunida. Neste sábado, 4 da tarde, Caldeira do Rú.